IFC Drops Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando agora o IFC Drops, o programa semanal de notícias do Instituto Federal Catarinense. Eu sou a Poliana Souza. Eu sou o Carlos Pierre e vamos às notícias da semana. A primeira notícia é bem bacana, olha só. De acordo com os dados apresentados pela plataforma Nilo Peçanha, o Instituto Federal Catarinense lidera o ranking de eficiência acadêmica em Santa Catarina, com índice de 53,8%. O IFC ocupa ainda o 12º lugar entre as instituições da Rede Federal de Ensino. Mas, Poli, me diz, o que é eficiência acadêmica, afinal? Então, Carlos, a eficiência acadêmica, ela significa a capacidade da instituição de atingir os resultados previstos em termos de estudantes certificados em relação ao total de matrículas. Que legal a gente se destacando no cenário estadual e também nacional. É isso aí, olha só que legal para o IFC. E para a próxima notícia, estudantes do Campus Rio do Sul conquistam três prêmios na FEBRAS, a maior feira pré-universitária de ciências e engenharia do país, realizada em março. As premiadas Dayane Kahl e Daniele Borba Voigt apresentaram o trabalho Quadro Vivo Automatizado, Cultivo em Espaços Reduzidos, orientada pelos professores Denise Fernandes e Eduardo Bidesi Pum. Além de alcançar o quarto lugar geral na área de Ciências Exatas e na Terra. Elas receberam também premiação científica oferecida pelas empresas Intel e Samsung. Bem bacana. Muito legal. O Campus São Bento do Sul promoveu a segunda semana feminista. Aconteceu nos dias 21 e 22 de março. Alunos e servidores participaram de atividades que auxiliam na reflexão sobre as mulheres na sociedade. O evento contou com rodas de conversa, dinâmicas de grupo e atividades culturais. O Campus organizou também uma mostra fotográfica sobre mulheres inspiradoras na biblioteca. Legal, né? Muito bacana a iniciativa do Campus São Bento do Sul. Os membros do Conselho Superior do IFC, o CONSUPER, vão definir as datas e detalhes sobre o processo de escolha do próximo reitor ou reitora do IFC em sua reunião, marcado para o dia 24 de abril. O tema começou a ser debatido já no último encontro do Conselho em março. Então, Poli, o que é o CONSUPER? Então, Carlos, o CONSUPER é o principal órgão consultivo e deliberativo do Instituto e é formado por membros da gestão, professores, alunos, servidores técnicos e administrativos e representantes da sociedade civil. E a próxima notícia, ela envolve tanto o Instituto Federal Catarinense quanto o Instituto Federal de Santa Catarina. Olha que parceria bacana! Estão abertas as inscrições para o primeiro Congresso Nacional do Contestado, organizado em parceria pelo IFC e pelo IFSC. O evento ocorre de 12 a 15 de junho, no campus do IFSC, na cidade de Caçador. A programação conta com palestras, mesas redondas, apresentações culturais, visitas técnicas à região do Contestado e trabalhos científicos. O prazo para a submissão de resumos de artigos vai até 7 de abril. Já o de envio dos trabalhos completos vai até 20 de maio. Então, para a nossa última notícia da semana, uma equipe de servidores do Campus Avançado de Sombrio esteve no Instituto Federal do Rio Grande do Sul para conhecer o trabalho realizado pelos docentes, que atendem alunos com necessidades especiais. O motivo da visita, feita em 20 de março, surgiu no compromisso de oferecer atendimento para um estudante cego que ingressou no IFC nesse ano. E esse foi o nosso programa da semana. Não se esqueça que o IFC Drops vai ao ar toda sexta-feira. Você pode nos ouvir tanto no Facebook quanto no YouTube e em outros canais que estão listados aqui na postagem. Valeu! Espero que tenham gostado das notícias. Abraço, galera! Tchau!